Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR, as notícias do governo federal. Os ministros da saúde, ciência e tecnologia assinaram um termo de cooperação para a informatização do SUS. E ao vivo o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto, tem as informações para a gente. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Esta foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia depois da sua reativação. Esse convênio firmado entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde vai permitir a integração de dados do Sistema Único de Saúde entre estados, municípios e o governo federal. Segundo o ministro da saúde, Ricardo Barros, a medida vai melhorar a gestão e trazer mais economia para o governo. Vamos ouvi-lo. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade, evidentemente com a reserva que cabe a cada um desses dados, e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde, onde o médico acessará o seu prontuário eletrônico, terá todas as informações, evitará repetição de exames, dispensação de remédios que já tenham sido colocados à disposição desse cidadão brasileiro. Durante a reunião também foi anunciado os recursos para 101 projetos dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que é uma rede de pesquisadores espalhados pelo país. Serão liberados 650 milhões de reais para esses projetos. Metade vem do governo federal e a outra metade das fundações estaduais de amparo à pesquisa. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, informou que o Ministério da Fazenda vai liberar recursos para quitar os restos a pagar do edital de 2014 do CNPq. Vamos ouvir. O Ministério da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, um bilhão e meio de reais voltados para a quitação de restos a pagar. Então, até o presente momento, isso é muito positivo. Esperamos que possam vir mais recursos ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses que nos permitam avançar mais ainda na questão de restos a pagar. E daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou esta tarde que está garantido o pagamento do reajuste de 10,77% aos professores e servidores da área técnica de universidades e institutos federais, além dos demais servidores federais da área de educação. Para isso, foi concedido um acréscimo de 5 bilhões de reais em créditos suplementares ao MEC. O Brasil deve colher entre 211 e 215 milhões de toneladas de grãos nesta safra. É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A safra de grãos 2016-2017 deve ser a maior da história do país. É isso que mostra o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em outubro, que indica que a produção pode variar entre 210,9 e 215 milhões de toneladas no período. O crescimento pode chegar a 15% em relação à safra anterior. Para a Conab e para o Ministério da Agricultura, esse aumento previsto para a produção de grãos é resultado de vários fatores. A primeira competência do nosso produtor, de realmente avançar mesmo em épocas de crise, e também o fator climático, que é bastante positivo neste ano, e as ações do governo federal, dando segurança e o crédito, principalmente no custeio, andando e disponibilizando o recurso no momento certo. A área plantada no país também deve aumentar, cerca de 2% em relação à safra anterior. Mas o crescimento da produção se dá principalmente pela maior produtividade, provocada por fatores como incorporação de tecnologias. Uma safra é importante, principalmente porque ela recupera a produção de arroz, aumenta a produção de feijão, traz uma informação de trigo muito boa, isso quer dizer alimentos, isso quer dizer que nós vamos ter uma safra que vai trazer maior segurança alimentar, preços melhores para o consumidor. Eu acho que esse é o grande resultado da safra. Já as duas principais culturas de grãos no país também devem ter bons resultados. A soja deve ultrapassar pela primeira vez a marca de 100 milhões de toneladas, com um crescimento de até 8,5%. Já a produção de milho deve chegar a 84 milhões e 600 mil toneladas. O agronegócio vai ser a grande força para a retomada da economia no Brasil. O novo marco regulatório do petróleo na camada pré-sal, que desobriga a Petrobras de participar de todos os blocos de exploração, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Agora a matéria segue para a sanção presidencial. De obrigação a direito. A partir da sanção presidencial, a Petrobras vai poder escolher se quer ou não participar da exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal e se vai fazer isso sozinha ou com parceiros. O modelo de regime de partilha em vigor desde 2010 obrigava a Petrobras a ser operadora exclusiva no pré-sal, com participação mínima de 30%. Com a mudança, a estatal vai poder decidir quando entrar ou não em um leilão, seguindo indicação do Ministério de Minas e Energia. Atualmente, a Petrobras explora áreas do pré-sal sob o regime de concessão obtidas antes da mudança na lei e opera também o único bloco licitado pelo regime de partilha, o bloco de Libra, que fica na Bacia de Santos. A empresa tem 40% de participação nesse bloco, que tem uma reserva estimada entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.